Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Beleza do Vale, aqui é o Araújo Silva, repórter Beleza do Vale e hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui no bairro da Saibadela, não sei se eu vou ter alguém que vai conversar comigo mas eu vou estar mostrando para vocês aqui na Saibadela onde que é E é isso aí pessoal, é mais um cito aí para vender aqui pelo canal Beleza do Vale, hein? Eu estou agora no bairro da Saibadela, né? Estou aqui nas margens desse rio muito lindo aqui Rio Quilombo que sai aqui do bairro da Saibadela para mostrar para vocês mais um sítio que tem aqui neste lugar aqui, um sítio muito bom com nove alqueires, né? É 16 a 20 mil pés de palmito, pupunha plantado, né? É 16 a 20 mil pés de palmito, pupunha que está plantado aqui nesse sítio, né? O rapaz está vendendo esse sítio com tudo, né? A casa, tem uma casinha muito legal, vou estar passando lá para mostrar para vocês mas também tem esse rio aqui maravilhoso para vocês desfrutar dessa maravilha aqui desse rio, né? Vocês que moram aí na cidade grande, que tem interesse de comprar uma boa propriedade tem essa propriedade aqui para vender mais uma propriedade aqui no bairro do Saibadela, né? Eu tenho outro sítio que eu já gravei num vídeo anterior, né? Aqui também no bairro da Saibadela está à venda ainda também esse outro sítio do seu João Buc, né? E esse sítio aqui é o sítio do Paulinho, que trabalha na USP em São Paulo ele pediu para mim vir aqui para gravar e mostrar, né? Mas antes de mostrar o sítio eu estou mostrando o rio, né? Para vocês, agora estou aqui, cheguei na casa aqui, né? Tem os cachorros do caseiro que está solto ali já pedi autorização para estar entrando, né? E fazendo esse vídeo aqui para vocês, né? Essa é a casa, ó Essa casa aqui, o sítio, é esse sítio onde estão esses cachorros também e essa aí é a casa, é uma casinha boa para ser a casa de sítio eles colocaram, não sei se eles colocaram forro mas colocaram manta térmica e tudo por causa do calor, né? É coberto com telha brasilite a casa, eu não lembro quantos cômodos tem, mas é uma casinha boa, tá? O sítio é esse aqui, ó Bastante pé de pupunha plantado tem bastante pé de frutas, né? Bastante frutas tem um tanque, ó tem esse tanque de peixe tem dois tanques de peixe, né? É, criame de peixe que eles criam os peixes assim para consumo, né? E às vezes ele vende 15, 20, 30, 50 quilos para os amigos quando chega na época da corezma, né? As pessoas tudo correm atrás para comprar um peixinho eles vendem também, né? O caseiro aí, ele vende, né? E o sítio é esse aqui, gente eu estou sozinho aqui mostrando aqui o sítio porque eu não quis perturbar o caseiro, né? O caseiro está bem enfermo, né? Ele está bem enfermo e eu não quis perturbar ele, né? Por isso que eu estou aqui sozinho vou mostrar a casa não vou mostrar o caseiro também, né? É, que na verdade, gente é, eu já, esse vídeo já gravei eu postei esse vídeo estou repostando ele agora novamente, tá? Para vocês verem porque agora eu estou cortando aonde que apresenta o caseiro que ele estava bem enfermo veio a falecer, né? E agora o proprietário está vendendo e ele falou, olha, agora que eu vendo mesmo porque meu caseiro foi embora e ele mora em São Paulo fica o proprietário fica difícil também para ele cuidar do sítio porque ele é funcionário da USP, né? Então não tem como ele vir aqui para cuidar e está colocando pessoal mas esse sítio ele agora também está está arrendado, né? Ele arrendou para um rapaz que está cuidando desfrutando também não sei como é que estão fazendo, né? por causa dos palmitos tem muito palmito e tudo e a casa precisa cuidar e zelar pelo sítio e ele acabou arrendando para uma pessoa mas o sítio continua a venda, né? Porque ele não falou para mim que não iria vender o sítio ele mandou eu gravar para vender e está a venda esse sítio, tá bom? E o sítio é esse daqui a pouco eu vou estar também mostrando a casa dentro da casa a casinha é uma casinha para ser uma casa de sítio é uma casinha boa, viu gente? Então vocês que tiverem interesse nessa propriedade entra em contato diretamente com Araújo Silva, né? O repórter beleza do Vale que eu vou estar deixando na descrição o preço do sítio, né? Eu não vou falar agora no vídeo o preço por causa de pessoas que às vezes entra só por curiosidade então eu quero que você que tiver interesse né? Aí você pode entrar em contato que eu estou deixando também o meu WhatsApp, né? E vou estar conversando diretamente com você passando o preço certinho e conversando e se você tiver mais interesse mesmo de verdade, né? Aí eu vou estar entrando em contato com o proprietário e ele vem aqui para fechar negócio com vocês ou vocês podem fechar negócio com ele também pelo telefone e depois ele vem aqui já para acertar com vocês diretamente tá ok? Porque a negociação não é diretamente comigo, né? A negociação é diretamente com o proprietário então eu peço que entre diretamente em contato comigo porque aí eu vou estar entrando em contato com o proprietário e vocês fecham negócio porque ele aceita a contraproposta mas a contraproposta quem você tem que dar e quem tem que aceitar é ele que eu só faço a divulgação tá? Eu faço o vídeo divulgo a propriedade e depois o restante é vocês com o proprietário tá bom? Então pessoal eu vou estar mostrando um pouquinho mais e já vou estar em seguida mostrando a casa tá? Pra vocês verem como que é a casa né? É esse pra quem não conhece esse aqui é o palmito pupunha tá? Palmito pupunha é esse palmito aqui ele é um produto é um na verdade é uma agricultura né? É bem vendável um produto vendável que é distribuído no mundo inteiro né? Não é só no Brasil é então ele é feito beneficiamento aqueles que não tem a fábrica pra beneficiar vende diretamente pra fábrica comprador não falta tá? É um produto bem vendável bem vendável mesmo ok? Vou estar agora mostrando pra vocês dentro da casa alguns cômodos da casa beleza? essa aqui gente é a sala é uma sala legal tem mais outra sala tá? Aqui tem outra sala parte de TV é aqui tem um dormitório né? Depois tem mais um mais um outro dormitório tem essa aqui é a cozinha é a cozinha onde que fica uma mesa que a pessoa ali faz a comida e tudo aqui é um quarto ó tem esse aí mais um dormitório aqui tem dois dormitórios tem dois banheiros né? É e a casa é essa né? Olha tem as mesas tá tudo certinho a casa muito legal quando o proprietário vem ele fica aqui nessa casa também né? É ele fica aí junto com o caseiro e é isso aí pessoal vamos ver mais um pouquinho do sítio olha aí ó aqui é mais um pouquinho do sítio tá? É e eu vou estar ó essa é a casa por fora é isso aí ó a casa é essa tá? e peço pra vocês que se vocês estiverem gostando desse vídeo dá um like aí compartilha e se inscreve aí no canal Beleza do Vale porque eu já tô indo embora tá? Eu agora já estou na estrada já deixei o sítio é vocês já viram tudo como é que é e tal e agora eu tô já na estrada aqui ó tô aqui na estrada essa é a estrada uma das estradas que chega até o sítio também aqui é só mais plantação de palmito pupunha tem fábrica tem tudo aqui tem tem tudo lugar legal aqui tem a reserva também parte da reserva florestal tem a aldeia também tá ok? até o próximo vídeo se assim Deus permitir beleza? beleza?